Hoje a região de Maringá completou 43 dias sem uma gota sequer de chuva. O tempo seco afeta a saúde e traz outros perigos também. E a chuva? É, por enquanto, só os efeitos mesmo. Terrível, tanto é... Desculpa, eu estou falando com você, estou rouco, porque associa ao pólen das flores, né, e essa secura. Quando o tempo fica seco assim, começa a complicar, né, a via respiratória. Quando tem alergia, então, é pior ainda. Outra consequência deste tempo seco são as queimadas. Segundo o levantamento do corpo de bombeiros, só neste mês que ainda não terminou, já foram registrados mais de 100 focos de incêndio, quase 5 por dia. A pessoa que vai queimar o lixo, a pessoa que solta a bituca de cigarro, numa vegetação alta que não está roçada, próximo a fundo de vales, próximo às rodovias. Então, isso, o erro humano, juntamente com o tempo seco, tem ocasionado esse alto índice aí de incêndios. E para que a chuva chegue logo... Tem que fazer uma dança do índio aí. E aí Tchau, tchau.